Oh, veja esse meu chapéu Calma, calma rapaz Calma rapaz Calma Calma velho Posso firmar não? Calma irmão Oh, rapaz essa agonia velho Eu vou roubar seu chapéu? Vai, pronto, vai Ô tá me chamando de ladrão? É, é, pronto, acabou, é seu É seu Não, é meu irmão Poxa meu irmão Não, porque... É seu! Não, a partir do momento que você vem com essa agressão assim, você tá me chamando de ladrão, filho. Eu tô pedindo que é meu, filho. E quando eu não sou, eu vou te devolver. Eu tô pedindo que é meu, então me devolva. Antes de te devolver, eu posso experimentar. Não, aqui... Vou mostrar pra galera como é que eu fico. Eu vou experimentar aqui, aqui da cerveja. Não, não, vai aí. Só vá rapidinho, velho. Bota aqui, ligeiro, 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 ligeiro. Ô, galera, olha aí pra ver se eu fico... Se eu combino bem com esse chapéu aqui, que eu quero comprar igual a esse. Calma, rapaz. Pronto. Calma. Já botou e experimentou. Calma, rapaz. É, ficou lindo. Bora, bora, amor. É, assim seu caneco também, você esquece. Pô, velho. É, pronto, o caneco é meu, esquece quando quiser e acabou. Calma. Tudo que tem que ir na minha vida. Não entri nada. Ó, o covarde já vem aqui, rapaz. Parece que cachorro, parece que... Pera aí, não. Dei, meu chapéu. Calma, rapaz. Deixa eu virar aqui a câmera aqui pra mostrar pra galera como é que... Eu fiquei pra ver a opinião do povo aqui. E aí, galera. O que é que vocês acham? Como eu fiquei com esse chapéu aqui. Se vocês disserem que eu fiquei... Bem na fita com esse chapéu, eu vou pegar um pra mim. E aí, Deca? Gostou desse chapéu aqui? Em mim? Se você disser que esse chapéu ficou bem em mim, esse chapéu aqui vai ser meu. Você tá parecendo um vete-con. Um vete-namita. Um vete-namita, velho. É. Não quer um desse não, Deca? Não. Não quer não? Por quê? Eu sou exército brasileiro. Ah! Bora, meu chapéu aí. Bora, bora, bora. Bora, bora. Gostei, não? É, problema, você compre um. Bora, vai brincar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Entende? Entende? Calma, rapaz. Vai, tu vai comprar o palceiro aí. Não gosta de... Quer o pé dos outros? Ô, rapaz. Ô, não. Deixa ele me amando, ó. Calma, calma. Eu não te fiz nada, ó. Eu não te fiz nada. Não pegue o que eu não. Não pega o que eu não. Não pega o que eu não. Quer ser a moça que quer dos outros? Quer ser a moça que quer dos outros? Vai com o que eu não. Venha aproveitar e tomar um banho aqui, venha. Venha. Isso eu não entendi. Não, 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 não. Meu mano, não. Ó, ó, ó. Ó, isso dói. Aí, aí, aí. Ô, jubileu. Para, 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 jubileu. Tá pensando que cachaça é água, não, do canal? Misericórdia! Larga essa malvada, menino!